Música Eliane chegou ao centro de testagem para Covid-19 montado pela Prefeitura de Natal no entorno do Arena das Dunas por volta das seis e meia da manhã. A agente de viagem veio repetir o exame do filho e aproveitou a facilidade do acesso ao serviço para se testar também. Ele teve Covid, aí a gente fez o exame na quarta-feira passada que fez oito dias e ainda estava com o vírus lá. E aí a gente repetiu, ficou mais isolamento, mais sete dias e a gente está repetindo o exame. E eu porque eu tive contato, sua mãe. O centro funciona em formato de drive-thru. Para ter acesso ao serviço, que é gratuito, os interessados devem acessar o site vacina.natal.rn.gov.br para encher o formulário e levar o documento impresso. Nós estamos com uma expectativa de realizar mais de mil testes. Os portões abrem às oito horas da manhã, fecham às quinze e de quem está dentro da horaína vai ser coletado até o final do dia. Enquanto estiver aqui dentro, será realizado o exame. A coordenadora de assistência laboratorial da Secretaria Municipal de Saúde explica que os interessados não precisam trazer requisição médica e garante que o município tem testes suficientes para atender a população que necessita. Quando ele entrar na tal vacina, na primeira página está lá teste rápido, quero realizar. Ele clica lá, ele preenche a ficha dele. Imprime já traz para a gente aqui para agilizar o atendimento. Porém, se algum não conseguir, a gente tem uma equipa aqui que estará fazendo manual. O centro de testagem montado aqui no entorno da Arena das Dunas irá funcionar por dez dias corridos até o dia seis de fevereiro, sempre das oito horas da manhã às três horas da tarde. Música Música Música